Vamos trazer novidades aí, pessoal, da Baby Dogecoin, tem novidade chegando fresquinha, que é o que todo mundo queria, né? Mas antes de mais nada, a Rune, ó, subindo 13%, BSB 16, PLS 10%, né? E o BTC na casa dos 28 mil, isso é muito bom, que, o que que acontece? Levanta todas as altcoins, né? Isso é muito bom diversificar, por isso que eu falo, diversifique seus investimentos. Vou investir mais 100 dólares hoje na Baby Dogecoin, é isso aí, galera, peraí. Um dos motivos é o quê? Isso aqui, galera, ó, ó, por quê? A galera do VIP tá ganhando isso aqui, ó, 15 dólares ganha, fez, manda mensagem. Isso aqui, quem tá no grupo tá fazendo money, olha isso, isso que é bacana, né? Ó, 259%, 213%, e você que tá fora do grupo tá perdendo a oportunidade, então corra, o link vai tá logo abaixo do vídeo. Olha que bacana, né? Ver os testemunhos das galera ganhando 33%, olha que bacana, né? O saque, isso é muito bom, né? Como? A melhor sala VIP de sinais, ó, deu compra pra nós, entramos, comprado, o indicador deu compra, Você vai ter o indicador, o minicurso, tudo isso, por só 127 reais. Só que ganhamos 5%, e aí o indicador venda, todos nós estamos com essa venda todinha aqui, hein, galera? E aqui, pessoal, olha aí, olha aí, só comprar 127, pode passar lá, 12 vezes de 12 reais, isso mesmo, hein? 3 meses de sala VIP, né? Ó, cartão, boleto, Pix, tudo que você puder. E olha aqui, um dos motivos é isso aqui, galera. De acordo com o voto da comunidade, um valor estimado de mais de 5 milhões, de acordo com a BSC Scan, né? O Baby Doge foi queimado chegando a aproximadamente 4,915, 4 milhões, hein, galera, no total. Olha que queima linda que foi essa aí, né? Queimado até agora, 50,8% do supply. Muito pouco, pode queimar muito mais. E aqui eles mostram tudo. 300 mil dólares aqui queimados, né? Mil dólares, muito dinheiro. Esse aqui é um deles, né? E depois, outra queima pra dar os 5,4 milhões, olha aí, ó. 5 milhões queimados, é muito, hein? Então, imagine, quem comprou agora vai beber água limpa, né? Porque, olha aí, quantidade de queima, muita, né? Babyzinho tá crescendo, devagarzinho tá chegando, pode melhorar, né, pessoal? Pode melhorar, mais 5, 4 milhões queimados, é muita queima. E isso ajuda demais, né? Então, o Baby Doge tava falando aqui, ó. E é o que eu falo, diversificar, deixa, compra moeda e esqueça. Uma hora ela vai explodir, né? Uma hora vai acontecer. E o galera, todo mundo animado, ó. Baby Doge 2023, e aí o que eu falo pra vocês? Depois não adianta chorar, compra agora, barato, né? E é o segredo, diversificar. Por isso que eu falo, o indicador de eu compra, ganhamos 100 dólares aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá e vou comprar Baby Doge e outras moedas. É assim que acontece, né? E o melhor, pessoal, o que me comoveu foi esse relato de ontem, tá? Esse aqui foi muito forte. O texto é muito forte de pessoas que tá no meu grupo, né? E pra você ver o tanto que a gente é ajudado, né? Tantas pessoas confiam no nosso trabalho. Olha aí, professor, de verdade, muito obrigado. Com essa constância, chegaremos longe. Deus abençoe seu trabalho. Nunca consegui constância no trabalho. Sinais excelentes. Continuem assim, se dedicando por nós. Tenho certeza que será a maior sala de sinais de todos os tempos. Deus te abençoe. Não sabe o quanto está mudando a minha condição financeira. Esse mês de Deus quiser, vou conseguir juntar parte do valor pra pagar o quê, pessoal? O carro que está no conserto. Quando eu tiver arrumado, vou postar pra você divulgar. E Deus quiser, assim, chega novas pessoas através do testemunho. Olha pra você ver. Verdadeiro, galera. Esse aqui me comoveu ontem, tá? Então, a gente sempre está tentando fazer o melhor. Por isso que eu falo. É uma das melhores salas que tem do suporte pra galera. Então, o link logo abaixo. Não perca tempo, né? Ver pessoas mudando de vida é muito bom, beleza? Então, se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. E o link logo abaixo. Valeu! E o link logo abaixo.